Quem precisa trafegar pela SC-155 entre Xancherê e Xavantina precisa estar atento, pois a situação da via está complicada. A cada instante o motorista tem que desviar de um buraco. As faixas estão apagadas e as placas estão no meio do mato. Essa placa que indica refúgio mal dá para enxergar e está em péssimo estado de conservação. E há outras que estão perfuradas por balas de arma de fogo. Nessa, por exemplo, são mais de 12 marcas. A falta de manutenção da SC representa um perigo aos motoristas que precisam passar pelo trecho. Um buraco é apelido, é puro buraco em volta. Meu Deus, isso aí não existe. Isso aí é mola quebrada, pneu cortado, roda torta. Porque em dia de chuva você não enxerga. Você dá em cima e quando vê que está em cima, bateu e pronto. De noite também? De noite é o pior ainda. Mais complicado é de noite, né? Está difícil, tem que arrumar esse buraco livre, senão não tem mais jeito de andar. Está bem horrível. Está buracando bastante, tem que estar desviando um do outro. Arrebenta tudo, pneu. Isso aí é embaçado. Direto, os caras estão reclamando, mas os caras não fazem nada. É um buraco em cima do outro, está muito ruim mesmo. Está péssimo, pneu, carro. Bebe na mecânica. Tem bastante buraco, bastante. Não, no vinho eu já peguei um aí. Ah, o pai cortou um pneu na semana passada com a caminheta. Devido a falta de manutenção e o mato alto nas laterais da via, muitos locais encontramos lixo jogado. Inclusive, em alguns pontos, são usados para descarte desses materiais. A via também não tem acostamento, o que dificulta o motorista em caso de precisar parar. Esse ponto é um dos locais mais críticos. Dois buracos grandes na cabeceira da ponte. E por aqui passam muitos caminhões, já que é um importante trecho para o escoamento da produção agropecuária da região. O secretário da Agência de Desenvolvimento Regional de Xancherê nos informou por telefone que a operação Tapa Buracos está acontecendo na região e que nos próximos dias as equipes devem chegar no trecho entre Xancherê e Xavantina, mas que outras melhorias não estão previstas por enquanto. Tchau.